Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Deputados, Maderenses e Porto Santense, permitam-me que inicie esta intervenção do primeiro debate do Estado da Região, reforçando o compromisso da atual maioria parlamentar e do Vino Jornal em cumprir estes quatro anos com a competência desejada e adequada aos objetivos da nossa população. O crescimento económico, a promoção do emprego, a sustentabilidade das contas públicas, a redução dos impostos, a melhoria dos rendimentos, o reforço das políticas sociais e a aposta no investimento público. Começo por destacar a importância da estabilidade parlamentar e governativa, pois ela é essencial para a nossa região, pois só com estabilidade podemos corresponder aos desafios permanentes e superar os novos desafios conjuntrais que se afiguram duros e difíceis. Esta sessão legislativa ficará, sem dúvida, marcada pela mudança repentina das prioridades mundiais, europeias e nacionais e até regionais, onde algo desconhecido por muitos passou a ser a prioridade de todos o combate à pandemia do Covid-19. A região, desde a primeira hora, demonstrou uma reação adequada, onde o papel da população foi irrepreensível, correspondente afirmativamente às orientações e às decisões oportunas do governo regional. A região foi consciente e determinada. Um bom exemplo a nível nacional e europeu, na defesa da população, mostrando que as autoridades regionais souberam estar à altura deste desafio sem igual. O sistema regional de saúde funcionou e soube responder aos desafios, mas o governo também soube dar outra resposta, para além da resposta sanitária, mesmo sem qualquer apoio ou solidariedade do Estado ou da União Europeia. Assumi-o e liderou a implementação de uma série de medidas de apoio social e económico, mesmo perante as nossas limitações orçamentais, onde permitam que destaque a isenção das rendas sociais, a isenção do pagamento do consumo de energia elétrica, a isenção do pagamento das creches por parte das famílias, a redução do valor do pagamento de água e resíduos em 50%, mas também nos apoios sociais, com a criação de um fundo de emergência social de 5 milhões de euros com 16 IPSS, o reforço de 500 mil euros no apoio à alimentação de medicamentos para as famílias carenciadas. Na saúde, a área dedicada ao Covid custou 3 milhões de euros, a resposta dos serviços de saúde aos doentes Covid e a criação da linha SRS 24 Covid. No emprego, a criação do complemento regional de 30% para os trabalhadores em lei-off, a criação de um apoio financeiro único no país para os trabalhadores da categoria B até os 177 euros e a reformulação dos programas de emprego para se adaptarem a esta nova realidade. Mas também na economia, a criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros, o programa Adaptar Madeira com 2,5 milhões, essenciais para a sobrevivência das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. No apoio à agricultura, à floricultura, à apicultura, à pecuária, às pescas, assegurando o escoamento e a promoção dos produtos regionais, assim como na cultura, com a criação do apoio de emergência ao sector das artes e da cultura, minhas senhoras e meus senhores, tudo isto, tudo isto e muito mais, só foi possível com o dinheiro do Governo Regional, sem a solidariedade do Estado, sem um cêntimo do Governo da República. Por isso, o Governo Regional soube e foi capaz de agir e reagir às adversidades, mesmo com uma previsão de redução de quase menos 200 milhões de euros na receita fiscal e com um acréscimo de 230 milhões de euros nas medidas de apoio ao Covid. Mas esta fatura não pode e nem deve apenas ser imputada aos maderenses. Se Portugal clama por uma ajuda externa, se Portugal grita pela ajuda da Europa, Portugal, no mínimo, tem que dar o exemplo e ajudar todas as suas regiões sem qualquer discriminação política ou partidária. Até hoje, a insensibilidade do Governo da República e da indiferença do Primeiro-Ministro tem sido escandalosa. Mesmo em sede de orçamento suplementar, foi visível a pouca vontade e até o desconforto de António Costa com os temas da Madeira. Começa a não ser possível ao Primeiro-Ministro disfarçar o incómodo da Madeira. E ainda, Sr. Presidente, ainda há quem tenha a vergonha, o desplante, de afirmar que o PS tem a Madeira como prioridade. Há quem tenha não só esse desplante, como também gosta de iludir a opinião pública com afirmações que os temas que aqui são tratados nesta Casa, relativamente às matérias da República, não são reais, são uma mera ficção e que quem os levanta apenas quer disfarçar. E por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, de facto, quem não sente autonomia é difícil de compreender. Porque os verdadeiros autonomistas não deixam cair estas matérias. Mas atenção! Atenção que nem todos aqueles que aqui estão nesta Casa são autonomistas. Porque não basta usar o nome de autonomia para ser autonomista. É preciso muito mais do que isso. Por isso, insisto, os temas da República existem. E são reais. E porquê? Passo a explicar. O facto do Estado recusar-se a dar o avalo à região, no empréstimo de 489 milhões de euros, que ficou autorizado a contragosto de muitos no Orçamento de Estado, irá-nos obrigar a pagar mais de 60 milhões de euros de juros. Não é uma ficção. É real, Sras. e Srs. Deputados. O facto do Estado não pagar os 19 milhões de euros das dívidas dos subsistemas de saúde ao Cesarame e criar desta forma dificuldades financeiras ao Cesarame não é uma ficção. É real. O facto da mobilidade marítima prometida em 2019, quem não se recorda dos saltinhos em México, de António Costa, essa promessa de 2019 ainda não existe através de um ferro que era suportado supostamente pelo Estado e que até hoje não aconteceu. Isto não é ficção. É real. O facto do atual subsistência à mobilidade não ser revisto e penalizar a mobilidade dos maderenses, em especial a dos estudantes que se não fosse o Governo Jornal com o programa Estudante e Solar não tinham condições de viajar. Os estudantes estariam com dificuldades de viajar, obrigando-nos a todos, e em especial aos estudantes, a pagar elevadas tarifas ou então a não viajar. Isto não é ficção. É real. E o facto, ainda mais recente, em março deste ano, no início da pandemia, o Governo Jornal ter sido impedido pelo Governo da República de encerrar os aeroportos da região por questões de segurança da nossa população, não foi ficção, mas foi real. Minhas senhoras e meus senhores, havia muito mais para dar como exemplos. Estas atitudes reiteradas e abusivas por parte da República não são ficção, são reais. E têm consequência. Têm consequência na vida dos maderenses. E por isso lamento profundamente que existam eleitos neste Parlamento e no Parlamento Nacional que preferem negar esta dura realidade. Volto a reiterar a nossa disponibilidade para um diálogo profícuo e produtivo. Que seja capaz de concluir os dossiês adiados. Que seja capaz de reformar o atual sistema político com avanços da nossa autonomia e no reconhecimento das vantagens da descentralização e da subsidiariedade. Onde o Estado reforce os poderes relativos e executivos das regiões sem ONU e sem complexos. Teremos mais poder, mais ferramentas e hoje podemos afirmar que o atual Governo da República nos impede de avançar. A República limita-nos para nos manter reféns das suas benesses. Hoje, a República, em vez de nos dar a liberdade e a autonomia, prefere-nos aceitar à dependência e à submissão. Por isso, volto a afirmar o dossiê da República e a Madeira não é ficção, é real. Minhas senhoras e meus senhores, espero que a recente visita do Presidente da República, que aproveito para felicitar, tenha sido realmente uma oportunidade de potenciar uma nova postura e uma nova atitude entre o Estado e a região. Faço fotos que as vontades manifestadas não se percam no tempo. Precisamos de um interlocutor privilegiado, pois não há mais margem para que o Presidente da República adigue essa intervenção em nome de todos os portugueses onde os maderenses se incluem. Por esta razão, é fundamental e cada vez mais importante os trabalhos da Comissão de Eventual de Aprofundamento da Autonomia e a prioridade da revisão da Lei de Finanças das Juntas Autónomas, que ficou mais que evidente que, durante o período da pandemia, a região teve fortemente condicionada nos seus instrumentos financeiros e orçamentais. hoje, mais do que nunca, temos que ter a certeza que o caminho da autonomia foi a escolha mais acertada. Foi aquele que nos levou a definir um rumo. Este rumo de desenvolvimento. Mas, entendemos que o seu aprofundamento é urgente e necessário para continuarmos a garantir o futuro das novas gerações. Por isso, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, caros membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, hoje, e ainda antes da minha intervenção, tive a oportunidade de ouvir uma dezena de vezes a palavra plano. Plano, 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 plano. Só ouvi plano. Eu não sei se esse plano é uma ausência de espírito ou é uma ausência de ideias. Mas, Sras. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, se preferirem, eu não uso a palavra plano, se incomoda tanto. Vamos ouvir o Sr. Deputado. Mas, Sras. e Srs. Deputados, falar em plano e estratégia e dizendo que temos que opiar o plano e a estratégia do Governo da República é, no mínimo, ridículo. Quero recordar que, ainda há bem pouco tempo atrás, através, supostamente, de nenhum membro do Governo, porque é um atestado de incompetência ao Governo, não tem ninguém para fazer esse plano, o Governo da República lançou um plano para o país. Eu tive a oportunidade de voltar a verificar. E, então, Sras. e Srs. Deputados, não encontrei a palavra TAP, 1.200 milhões de euros. Mas voltei a verificar e não encontrei a palavra Novo Banco, 850 milhões de euros. Mas voltei a verificar e não vi a palavra Infasec, da qual fui nacionalizado. Mas, como eu não estava satisfeito, ainda voltei a verificar e não vejo a palavra SATA em que é pedido agora 136 milhões para a região Autónoma dos Açores. Eu não vi nada disto no plano. É que o plano nem resistiu, poucas semanas. É que nada disto está no plano. E isto só revela o flop, o flop socialista. O flop socialista é lançar terminados chavões, mas depois, na prática, fazer o que lhes bem interesse. Por isso, Sr. Presidente do Governo, o plano que todos nós precisamos é dar esperança aos madeirenses. É continuar o nosso trabalho. É responder no dia a dia. é dar a cara à população e é não fugir quando as coisas estão difíceis. Porque nós sabemos que há políticos nesta casa e quando a coisa está difícil a primeira coisa que fazem é fugir. Ou então, se fugiar por trás de algumas páginas de jornais. E por isso, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, no momento em que assistimos às notícias negativas e apreensivas, onde a Europa hesita e Portugal não avança nem decide, é necessário, como dizia há pouco, dar esperança aos madeirenses e porto-santenses. Por isso, gostaria de concluir reafirmando a nossa disponibilidade e a nossa convicção na coesão e na competência do Governo Regional para este grande desafio. Estou certo que agora, mais do que nunca, a Madeira precisa de nós para continuar no bom caminho. Muito obrigado.